Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Tá revirando as minhas coisas, fuçando meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta Quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca Pega a visita, Thierry, te amo, irmão Zé Rodolfo O Goiânia Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito, mas eu... Vamo lá, moçada, canta comigo! Enquanto o som do pare não toca Chega a ser matão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do pare não toca Chega a ser matão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito Vamo lá, moçada, canta do pare não toca Enquanto o som do pare não toca Chega a ser matão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do pare não toca Chega a ser matão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do pare não toca Chega a ser matão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Quem gostou faz barulho Cê vai zoando, tchê, tchê Coração, tira esse amor de mim Dá seu jeito Se preciso, taca álcool no meu pé Vai curtir, só me volte Quando ela não existe mais E aí, será que cê é capaz? Sei lá, exclui logo o celular Pois se a salda de bater eu vou ligar Ah, sei lá, achou jeito de odiar Porque até agora eu só sei amar Ah, tá liberado fazer Com o primeiro que aparecer Só me faça esquecer essa paixão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Pode fumar, pode beber Faz o que tem que fazer Me ajudar a superar essa missão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Sei lá, exclui logo o celular Se a salda de bater eu vou ligar Ah, sei lá, achei um jeito de odiar Porque até agora eu só sei amar Ah, tá liberado fazer Com o primeiro que aparecer Só me faça esquecer essa paixão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Pode fumar, pode beber Faça o que tem que fazer Me ajudar a superar essa missão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Tá liberado fazer Com o primeiro que aparecer Só me faça esquecer essa paixão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Pode fumar, pode beber Faça o que tem que fazer Me ajudar a superar essa missão Dá seus pulos, coração 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 Você jurava me amar com a facilidade E eu caí, chamo na sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Escutou Amava porra nenhuma Salles, o canal oficial do Arrocha Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí, te amo na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor, enfia naquele lugar Você nunca me amou, amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor, enfia naquele lugar Você nunca me amou, amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor, enfia naquele lugar Você nunca me amou, amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor, enfia naquele lugar Você nunca me amou, amava porra nenhuma Amar pra porra de você Minha fiel Quando eu chorei, ela chorou Quando eu caí, me levantou A gente se apoiou Quando eu sofri, ela sofreu Do que eu comi, ela comeu Mas a gente venceu Porque justiça seja feita, a gente progrediu No sofrimento eu tive ela que jamais desistiu Que jamais desistiu Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada e agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada e agora vai me ter com tudo Todo mundo tem uma fiel, né? Quando eu chorei, ela chorou Quando eu caí, me levantou A gente se apoiou Quando eu sofri, ela sofreu Do que eu comi, ela comeu Mas a gente venceu Porque justiça seja feita, a gente progrediu Do sofrimento eu tive ela que jamais desistiu Que jamais desistiu Eu sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada e agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada e agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada e agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada e agora vai me ter com tudo Minha filha Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Aô, saudade da mãe das crianças Oh Rita, volta desgramada Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Aqui sentada nessa mesa Já tô na quinta saída Tentando afogar a tristeza Num copo de cerveja Me deixa em paz Todo sofrimento é pouco Pra quem não ouve as amigas Me deixa em paz Todo mundo me avisou Que eu ia ser traída Não precisa ter pena de mim Deixou curtir minha vida sofrida Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gosta dele Mas o que de mim Quem mandou eu gosta dele Mas o que de mim Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gosta dele Mas o que de mim Quem mandou eu gosta dele Mas o que de mim Me deixe em paz Todo sofrimento é pouco Pra quem não ouve os amigos Pra quem não ouve os amigos Me deixe em paz Todo mundo me avisou Que eu ia ser traído Não precisa ter pena de mim Não precisa ter pena de mim Deixa eu curtir minha vida sofrida Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gosta dela Mais do que de mim Quem mandou eu gosta dela Mais do que de mim Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gosta dela Mais do que de mim Quem mandou eu gosta dela Mais do que de mim Eu mereço sofrer sim Eu mereço sofrer sim Te errei Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me parte saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Hackearam-me Ei, Tchê, Tchê Marilha Medusa Obrigado Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Hackearam-me Hackearam-me Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Hackearam-me Joguei As nossas fotos estão estrelas Eu já tinha terminado Quando o seu olhar tocou o meu Eu já tinha separado Quando a gente se preencheu Diálogo africante Sou seu ombro amante Confidencial Em off total Química gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição Não foi traição E os prins não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição Não Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição Não Não foi traição E os prins não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição Não foi traição Santo Protetor dos namorados Faço bem Livrai-nos dos prins, amém Diálogo africante Diálogo africante Sou seu ombro amante Confidencial Em off total Química gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição Não Não foi traição E os prins não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição Não Não Foi traição Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição Não Não Foi traição E os prins não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não Foi traição Não Foi traição Gabi Matisse Não Não Foi traição Não Foi traição Não Eu posso provar Rapaz, acho que o som de todo mundo Era ter um coração descer Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o carro Mas vi um caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do bicho ator E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi um estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Tudo que eu queria nessa vida Era fazer um transplante de coração E botar um de rapariga aqui dentro É o nosso Tô cansado de sofrer, mano É o sonho de todo brasileiro É o sonho de todo brasileiro Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Irmão 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 E essa é nossa! Uh! Não vou te apassar Não vou pedir ou tentar te enganar Não vou... É pra se apaixonar, hein! Segura! Nova paixão! Pai Eu também quebrei a cara quando saí Pai Eu te avisei Você não quis me ouvir Convivência de dez anos A metade a gente só fez discutir Para! Não deu, eu dei um basta Ficada e bate e volta Eu já cansei Não dá pra mim Então, que tem negócio aí, menino? Vamos ajeitar, vamos ajeitar Olha a batida Coisa boa, hein! Sim! Oh, pate a mão na cabeça Vai até embaixo que eu quero ver Deixa a ralagem Oh, pate a mão na cabeça Deixa a ralagem Deixa a ralagem Deixa a ralagem Mas por favor não enlouqueça Deixa a ralagem Oh, pate a mão na cabeça Deixa a ralagem Mais uma vez estou aqui sozinho A gente precisava começar o quê? Ficou no ar sem ter uma resposta Uma proposta Pra compreender Oh, pate a paixão É a batida do sucesso, hein, pai? Vem arrochando, hein? Vem, vem, vem! Me convida a não dar um tal de arrocha Eu não sabia, eu não sabia arrochar Eu só sabia mexer as cadeiras Tomate moxa rebolando sem parar E essa mistura eu sei onde vai dar Arrocha aperta, mas sem parar E essa mistura eu sei onde vai dar Arrocha aperta, mas sem parar É isso aí, Willi! Essa é a nova onda, hein, pai? Vamos acabando as minhas coisas, hein? Oh, yes! Oh, no! Oh, no! Oh, yes! É o que todo mundo gosta de fazer Oh, yes! Oh, no! Oh, yes! Oh, no! Oh, yes! Oh, no! Diga aí! Que coisa boa, hein? Que coisa boa, todo mundo gosta Não tem nada melhor Fazer com quem se ama Que coisa boa, todo mundo gosta Não tem nada melhor Era tudo lindo o sonho Você veio e me amou Lembro dos momentos mágicos Que você me fez o seu Mas agora tá difícil Você se fez o seu Como vou viver com isso Onde vamos para? Mude, vem me amar Se você me quiser Tem que me Vem se apaixonar Nova paixão Mexendo com sua emoção Só peço um minuto Não me negue por favor Eu tampouco faço tudo Pra salvar o nosso amor Muitas vezes um instante E sempre deu como eu falo Por que estamos tão distante Não precisa ser assim Se for assim E essa é nossa Nova paixão Vimos teclados Tiago Sessão Amigos, conto e outra vez Tenho o que te falar O que não é mais segredo Mas você podia evitar Quantas vezes ela mentiu Você não pode negar Amigo, eu não quero estragar Essa grande amizade E que eu... Amigos, conto e outra vez Eu o que vou viver Quando você pediu pra terminar Quase eu falei até vender Amém. 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 Amém.